Não faça isso. Não abra essa caixinha de presente e não me impeça para casar com você. Eu não posso deixar você fazer isso comigo. Antes de conhecer, eu costumava ser uma vadia. Verdade. Todos no trabalho me consideravam uma tremenda de uma piranha. Ninguém realmente gostava de mim. Aquelas pessoas que eu te apresentei como os meus amigos, de fato, não são meus amigos. Eles estavam com medo de mim. Antes eu nunca disse por favor ou obrigado num restaurante. Eu nunca sorri nem gargalhei das piadas de ninguém. Pelo contrário. Eu sempre fui rápida nos insultos e nas ofensas. Agora tenho todos esses sentimentos, esses impulsos para doar instituições de caridade. Distribuir sopas ao sem teto. Dar abraços a pessoas humildes. Ajudar velhinhas a atravessarem a rua. E por aí vai. Você não vê. Você não vê que me transformou numa pessoa agradável. E o que mais me assusta é que você vai abrir essa caixa e vai perguntar a mim. Se eu quero casar com você e eu vou aceitar. Puts. Eu vou dizer sim. E eu terei que ser uma boa alma pelo resto da minha vida. Isso é horrível. É péssimo. Pelo amor de Deus. Guarda essa caixa no bolso. O planeta já tem milhões de pessoas agradáveis. Ele não precisa de mim. Eu sou uma safada. E é assim que eu quero permanecer. Desse jeito. Eu não estou te pedindo. Não. Eu estou te implorando. Por favor, não casa comigo. Eu vou te pedir. Eu vou te pedir. Obrigado.